Eterno seja, enquanto é tempo Particular, parte de dentro Se é feito pra durar Assim será A passo lento Na imensidão, num só momento Presta a pressão, pressentimento Se é feito pra durar Você verá Por trás do espírito Na imensidão, num só momento Presta a pressão, pressentimento Se é feito pra durar Assim será A passo lento Se é feito pra durar Você verá Por trás do espelho Eterno